O caso aconteceu no bairro Chácara do Recreio do Havaí, na estrada municipal dos Delegos nº 380, região sul em Botucatu. O duplo assassinato foi registrado na noite de sábado e está sendo apurado pelo setor investigativo da Polícia Civil. Um homem de 32 anos foi preso e é considerado o principal suspeito de ter matado a própria mãe, Maria da Conceição Rodrigues Alberto, de 55 anos, e o padrasto, Vanderlei Alberto, também de 55 anos. As vítimas foram mortas com diversos golpes de faca. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados via Copom, às 9 horas e 12 minutos da noite de sábado. Na ligação, um homem informava que acabava de matar a própria mãe e o padrasto. Ou seja, após o crime, ele mesmo ligou para a polícia no 190. Surpreendeu pela frieza, ele mesmo acionou a polícia militar e assim que eles chegaram, ele saiu para receber os policiais militares e falou Foi isso mesmo, senhor. Matei minha mãe e meu padrasto. Estão lá dentro. Os vizinhos estão indignados com o caso e, por medo, não quiseram gravar entrevista. Os moradores afirmaram que não escutaram nenhum barulho no dia do crime. A equipe de emergência do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas até o Nesp de Botucatu. Porém, ambas chegaram ao hospital já sem vida. Foi muita violência praticada por esse rapaz contra a própria mãe e seu padrasto. O suspeito do crime foi levado ao pronto-socorro municipal antes de ser apresentado ao plantão policial. Ele também não tinha passagem pela polícia. No momento ali, o que foi apurado é que ele seria viciado em drogas, que estava totalmente descontrolado, sob efeito de álcool, drogas. Então, a motivação é o uso de entorpecentes. Aí houve esse desentendimento lá que ele acabou agindo dessa forma. Mas o principal aí é o envolvimento dele com as drogas. As vítimas foram sepultadas no domingo em Botucatu. O suspeito já passou por audiência de custódia e permanece preso na cadeia de Itatinga. O caso continua sendo investigado. Por causa de droga, despirocado, biruta, chambréu de tudo. Ah, falaram um negócio para mim, entrou meio que atravessado, peguei o ferro frio e saí lampinando. Atacou a mãe, atacou o padrasto. Certamente, pessoas que observavam o comportamento dele e se faziam algum tipo de tentativa de correção por amar. Quem pega no teu pé, para com essa turma, para de andar com essa renca. Põe as imagens para a gente lá de Botucatu. Para de fazer isso. Não está querendo o teu mal. Muito pelo contrário. Não quer que você chegue a um ponto como esse. E vamos liberar o que gera tragédias dessa magnitude. Vamos permitir. Vamos admitir. Na rua pode. Dentro da minha casa eu sou obrigado a aguentar? Daqui a pouco dentro das escolas. Ô, Rodrigo, você está gerando. Não. Quantas vezes já nos deparamos com vendedores de porcarias nas escolas. Deva uma encrespada com uma lei quando do flagrante de tráfico nas proximidades de escola. Mas acho que nem isso está sendo mais praticado. Não tinha dado nenhum BO até esse sábado. Isso que tínhamos nós conhecimento. Preso não foi. Mas as penúrias pelas quais passava essa família. Tantas como essa sofrendo calada. Mãe apanhando. Pai, padrasto, irmão. Filhos sofrendo. Pichara a parede da frente da casa. Lá na cidade de Botucatu. Pai, padrasto. Pai, padrasto, irmão. Obrigado.